Alô Brasil, São Paulo Alô meu povo As sandorias voltaram E eu também voltei Vou usar no velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu paro de sonhando Mas foi tudo em vão Rotei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não faz serão Alô, parceiro do lado Olha nós do cabarete novo Acompanhei E aí gente, vamos lá moleque Alô meu povo Tira a mão do bolso, fala da puta Vamos bater barra As andorinhas voltaram E eu também voltei Vou usar no velho ninho E um dia aqui deixei Vocês vai Nós somos andorinhas Quem canta? Quem canta? Quem canta? É Às vezes volta cansada Mas volta pra casa batendo suas aves Com grande dor Igual a Andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma Andorinha voando sozinho Vambora com nós moçada Nós somos Andorinhas Que vão e que vêm A procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a Andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma Andorinha voando sozinha Não faz verão Não faz verão Te amar foi um erro Foi um erro de amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Nas loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Iludir Se ferir Seu amor é desse jeito É um banhoso Safado gostoso demais O amor é um pato Que enche atraente E envolvente Faz a gente se servir Engolir Repetir Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Cadê o grito dos apaixonados Se te amar foi um erro Foi um erro de amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Iludir Se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso Safado Gostoso Demais O amor é um prato Quente Atraente E envolvente Faz a gente se servir Engolir Repetir Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Nunca mais Ah Ele ao menos dessa vez Vê se me entende E coloque de uma vez Nessa cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado Por favor Vê se mata a solidão Que me apavora Não vai embora Só Deus sabe Só Deus sabe o que eu sofri E o que chorei É Se eu devia Algum pecado Já paguei Por favor Não me ponha Seu castigo Fica comigo Quero fazer com você Seu amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor De amor Tira de dentro de mim O amor O que deseja Joga esta mala no chão Tranca a porta E me beijar Só Deus sabe o que eu sofri E o que chorei Se eu devia Se eu devia Algum pecado Eu já paguei Por favor Não me ponha O seu castigo Fica comigo Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor O que deseja Joga esta mala no chão Tranca a porta E me beija Joga esta mala no chão Tranca a porta E me beija E me beija Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor que você Demonstrou Demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Eu vivo a implorar Mas você não quer O meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Vem de te esquecer Eu sou infeliz Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espera um dia Chega a minha vez Chega a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Você não pensou No mal que me fez Só espera um dia Chegar a minha vez Chegar a minha vez Chegar a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Falei pra minha mãe Que nunca mais Você vai colocar um copo Do amor Então resolvi me entregar Completamente Você se tornou o meu mundo A mais pura verdade Felicidade 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 Eu conheci Te amando loucamente Você me ensinou os caminhos Do amor O amor verdadeiro E tudo que você dizia Eu acreditava Eu acreditava Quase morri no momento Você me traiu Me traiu desse jeito Vem arrancar essa dor Que você colocou Dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos Do amor Do amor verdadeiro E tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento Em que fiquei sabendo Que libertei-me Para outro Eu estava Quem será seu outro amor Por que me traiu desse jeito Vem arrancar essa dor Que você colocou Dentro do meu peito Dentro do meu peito São tantas coisas Só nós sabemos Só nós sabemos O que envolve o sentimento O nosso amor tá magoado Mas eu tento Dar vida a minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas As nossas brigas Nosso louco juramento E esse medo de perder Você que amo Me faz Me faz tão frio Indiferente Minhas situações Vou confessar Renunciei Renunciei Que não sou Que não sou nada Só mesmo amor Só mesmo amor De corpo e alma Pra vencer essa batalha Seguirmos juntos Pra quebrar essa muralha E receber nas mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Vou confessar Renunciei Você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor No quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci Você a caso Do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs No meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Sem você Sem você Você me pede na cara Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer Posso fazer Sua vontade Atender Seu pedido Mas Esquecer É bobagem É tempo Perdido Ainda Ainda Ontem Chorei De saudade Relendo a carta Sentindo Perfume Perfume Mais Que fazer Com essa dor Que me invade Mata 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 Esse amor Me mata O ciúme É Barbaridade Quem tem amor Tem saudade Quem não tem Passa a vontade A doente A doente A chorar A doente A chorar O dia inteiro te odeio Te busco, te caço Mas os meus sonhos de noite Te vejo e te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba nem tira Melhor sonhar na verdade Que amar na mentira Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata O ciúme Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Um vestido de seda O seu mariquim A mente deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço Eu também não faço de um trago humano Sem minha querida Doçado e jogado no canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Eu já nem acendo A luz do meu quarto Quando vou deitar Porque no escuro Não vejo no espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha Pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza Da última noite que nós nos amamos Um vestido de seda O seu mariquim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trago humano Sem minha querida Doçado e jogado no canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor De repente em menos de minuto Você se transformou num fundo E logo desapareceu Depois de muito tempo acordado E cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Atirou-se em meus braços E deixou-me com devoção E matando a paixão recolhida Um delírio de felicidade Em solução recolhida Em solução recolhida Você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num fundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto De repente em menos de minuto Você se transformou num fundo E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a flor Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Meu bem, como é maravilhoso Amor, como é triste Agordar E não te ver Ah, não te ver Ai, 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 não te ver E matando a paixão recolhida Ai, não te ver O amor Com delírio de felicidade Em solução você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente, em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei, não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é maravilhoso Amor, Mato Grosso Amor, Grande do Sul e Goiás O Brasil é muito bom Mas vocês são próximos Quando eu estiver longe de ti Ouça essa canção querida Que eu cantarei Que eu cantarei só pra você É um pedacinho de minha vida No rádio No rádio está tocando essa melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante Se eu estiver distante recordarás Daqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Medaço de minha vida Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre ouvirá Chora, chora, coração O rádio O rádio está tocando essa melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordarás Daqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre ouvirá Porque minha voz pra sempre ouvirá Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Seu corpo ofereceu Pediu e suplicou Pediu e suplicou E perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Eu disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três E perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Eu disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Bem melhor Na hora do adeus Você olhou pra mim Você olhou pra mim E não acreditou Você não acreditou Ao ver chegar Ao ver chegar Chegou O fim Obrigado gente Muito obrigado Você Meu Deus Amém. 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 Quando olho na parede, vejo o seu retrato, as lágrimas ganham, meu rosto num pranto sem fim. Sinto na cama e fico sozinho no quarto Nem a saudade maldita se acosta de mim Levanto o voo no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então desespero, rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Joro em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a este coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Levanto o voo no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então desespero, rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Joro em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a este coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Amigo meu, amigo Amigo meu, amigo Por favor, leve essa carta e entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos, vasos da água, o coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Meu amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se essa cartinha falasse pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Traz no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Aí é doido Um garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica todo em festa Quando ela sai pra dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou me embriagar Quero dormir para não ver Oito homens te abraçar Outro homem é outro homem Por favor não venha com mentiras Pelo amor de Deus As mentiras e falsas promessas Nos fazem chorar Se você não me quer Eu aceito a realidade Prefiro ouvir uma triste verdade Do que mil mentiras Para me agradar Você nunca fez um sacrifício Pelo nosso amor Não reclamo Mas me deixa triste Seu modo de agir Só espero que os seus carinhos Não sejam forçados Se for necessário Eu morro apaixonado Mas o nosso prazo Para por aqui Não, não quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não, não repare meu jeito Desculpe, querida Mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer depois Você nunca fez um sacrifício Pelo nosso amor Não reclamo Mas me deixa triste Seu modo de agir Só espero que os seus carinhos Não sejam forçados Se for necessário Eu morro apaixonado Mas o nosso prazo Para por aqui Não, não quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois É pouco pra nós dois Não, não repare meu jeito Desculpe, querida Mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer depois Não, não repare meu jeito Desculpe, querida Desculpe, querida Mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer depois Me apareio Eu amo Valor pela meta Amor Obrigado.